Forró! Limão! Bote, pegada e pareia, bote! Bote, pegada e pareia, não deixa esse boi pé! Bote, pegada e pareia, bote! Bote, pegada e pareia, e o retirador de corpo Com as duas mãos dos dois pés E a dor que bem serviu, com o raro sintonizado O rapido, o vulgar recitava, poesia e venda de gado A bapa, o rima, a trazia, tristeza e felicidade Arrocha o nome, meu filho, vamos acordar a cidade Compaio, short e farró, de primeira qualidade Era virtude do peito, era banqueira E caro desce do rio, deixando o peito sangrando Vida de gado é assim, que sangue nas reias Cavalo bom e arroz, nunca precisa de peito Barqueiro bom, não desmonta pra descansar numa peito Quando o boi sai do jiqui Bota, pegada e pareia Vem mais! Bote, pegada e pareia, bote! Bote, pegada e pareia, bote! Bote, pegada e pareia, não deixa se mover Bote, pegada e pareia, bote! Bote, pegada e pareia, e o retirador de corpo Com as duas mãos dos dois pés Bote, pegada e pareia, bote! Bote, pegada e pareia, bote! Bote, pegada e pareia, não deixa se mover Posso pegar a rádio pareira E me tirar a dor de coco Vazio as mãos e os dois pés Já vem a tarde caindo Quando cheguei no trabalho De novo o rádio exilindo Carvalho, baterizado E logo o autor já dizia Já falamos na buchada Eu tirando o choco apriado Para dar as mãos pesadas Mas não pode ficar bebo Animal bravo da coisa E vaqueiro mais velado Vigilhar-se de corpos E na vida do é assim O sangue some nas vejas Abaço, bom e alisco Nunca precisa de pé Vaqueiro bom não desmenta Pra descansar, vapeiro Quando o boi sai do jitim Bota, pega, atarei Arrote, não! De volta a Campina Grande Com muita saudade De salgueiro, Pernambuco, forró E monta o meu Vigilhar-se de corpos E na vida do é assim O sangue some nas vejas Cavalo bom e alisco Nunca precisa de pé Vaqueiro bom não desmenta Pra descansar, vapeiro Quando o boi sai do jitim Bota, pega, atarei Bota, pega, atarei Bota, pega, atarei Bota, pega, atarei Não deixa esse doido Bota, pega, atarei Bota, pega, atarei E me tirando de corpo Com as suas mãos e os seus pés Bota, pega, atarei Bota, pega, atarei Bota, pega, atarei Não deixa esse doido Bota, pega, atarei Bota, pega, atarei E me tirando de corpo Com as suas mãos e os seus pés Vigilhar-se de corpos Não se sente, vaqueiro ruim que dói Eita, vaqueiro ruim de picha, esse vaqueiro Eita, cavalo ruim de garra, doce cavalo Não sei quem é pior dos dois, toda vez é zero boi Pois quem cai é o vaqueiro Eita, vaqueiro ruim de picha, esse vaqueiro Eita, cavalo ruim de garra, doce cavalo Não sei quem é pior dos dois, toda vez é zero boi Pois quem cai é o vaqueiro Quando o boi sai do jiqui, o vaqueiro sai com o ladinho Mas com o peito e mão puxado E logo tô reclamando, não é pra banjeiro boi É pra derrubar o dado E o boi, e o boi atravessa a linha Atrás das duas bovinhas, virando a terra do sol Pois ficaram na poeira, e o boi saiu na carreira Esse vaqueiro é ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói Já era de madrugada em um vaqueiro Com um bucho cheio de cachaça Dormindo atrás do boi Deu mais a pregou E foi um bucho cheio de cachaça E até onde vai, foi um cavalo que dói E só se via o poeirão Quando a poeira sentou Se ouviu, logo dou Aleu o vaqueiro no chão Esse vaqueiro é ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói Esse vaqueiro é ruim que dói Esse cavalo é ruim que dói Esses dois são ruim que dói É só alegria É o forro e vamos no real A dozida E parte pra última sem Quem vai dizer Esse boi vou derrubar Mas de novo sai tangendo E o cavalo gemendo Nunca vai acompanhar Vira da arquibancada Toma e vai Só se escuta um grito só Esse vaqueiro é o Rick Doi Lá que eu disse o camarada Que é brincadeira que joga Passa um abraço só Esse vaqueiro é o Rick Doi Esse cavalo é o Rick Doi Esses dois são o Rick Doi Esse vaqueiro é o Rick Doi Esse vaqueiro é o Rick Doi Esse cavalo é o Rick Doi Esses dois são o Rick Doi Esse vaqueiro é o Rick Doi Esse vaqueiro é o Rick Doi Esse cavalo é o Rick Doi Esses dois são o Rick Doi Esse bateu é o Wigdói, esse bateu é o Wigdói Esse cavalo é o Wigdói, esses dois são o Wigdói Tá só começando a alegria, a energia, a descondração do forró, a limão O clima tá só começando, o clima pros apaixonados, tá certo? Galera maravilhosa, marcando presença, prazerzão grandão tá aqui Vem nessa campanha grande, pra você que tá apaixonado Eu acordei pensando em você, você se foi, mas não consigo se esquecer Vai ser difícil eu aceitar a solidão, então me esquece, faz de tonta, que foi tudo ilusão Eu acordei pensando em você, você se foi, mas não consigo se esquecer Vai ser difícil eu aceitar a solidão, então me esquece, faz de tonta, que foi tudo ilusão Se eu brinquei com dois sonhos, me dá o teu perdão Me dá uma chance que quero, provar o meu amor e ganhar seu coração Só assim vou poder se cruzou e ainda não você, e que nada acabou Vou dormir e acordar com você, sem ter mais nada vermelho Vivendo eu e você, uma loucura de amor Só assim vou poder se cruzou e ainda não você, e que nada acabou Vou dormir e acordar com você, sem ter mais nada vermelho Vivendo eu e você, uma loucura de amor Se liga no limão Eu acordei pensando em você, você se foi, mas não consigo se esquecer Vai ser difícil eu aceitar a solidão, então me esquece, faz de tonta, que foi tudo ilusão Se eu brinquei com dois sonhos, me dá o teu perdão Me dá uma chance que quero, provar o meu amor e ganhar seu coração Só assim vou poder se cruzou e ainda não você, e que nada acabou Vou dormir e acordar com você, sem ter mais nada vermelho Vivendo eu e você, uma loucura de amor Só assim vou poder se cruzou e ainda não você, e que nada acabou Vou dormir e acordar com você, sem ter mais nada vermelho Vivendo eu e você, uma loucura de amor Olha aquele grande abraço a toda a galera do Chote Menina Marcando presença aí, beijando o coração Vamos por nós lá Levando o mel, tá só começando Pra você que é minha sereia Você vai ser ó, minha sereia Descobrições A doze, a doze, a doze, não só é de limão Begulhar Um vaso, piscina Um mar de paixão, senhora Deixar o sol bater no rosto Ai que gosto, linda Mergulhar Um vaso, piscina Um mar de paixão Deixar o sol bater no rosto Ai que gosto, linda E as regaladas partindo pra mar Lá vasca Minha sereia Você vai ser ó, minha sereia Você vai ser ó, minha sereia Você vai ser ó Mergulhar Um vaso, piscina Um mar de paixão Deixar o sol bater no rosto Ai que gosto, linda Limão, linda Mergulhar Um vaso, piscina Um mar de paixão Deixar o sol bater no rosto Ai que gosto, linda E as regaladas partindo pra mar Pra pescar Minha sereia Você vai ser ó, minha sereia Você vai ser ó, minha sereia Você vai ser ó É só alegria É um forró, linda Vamos também A bolsinha Aspira E as regaladas partindo pra mar Pra pescar Minha sereia Mas é ó, minha sereia Mas é ó, minha sereia Passeia Vem mais De janeiro a janeiro De segunda a segunda Com você Limão do mel A família não vem com a gira sim Vem Vai, vai Disco Disco Pertinho de você Mas eu te olho Meu coração Nasceu em parar E eu fico cheia de amor Eu fico louca pra amar Eu já não sei me esconder Eu tremo só de te ver me olhar Mas eu te amo em você E meus olhos de gostar Nem vejo não te gostar Eu não vou mais resistir Só quero estar ao seu lado Do que adianta eu viver Assim, sem ter você Perto de mim Uhul Uhul Do que adianta eu viver Tá, 3, 2, 1 Ou, 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 ou Já nem sei me esconder Eu tremo só de te ver me olhar Mas eu te amo em você E eu te amo em você Me vejo não te gostar Eu vejo mal de você Eu não vou mais resistir Só quero estar ao seu lado Do que adianta eu viver Assim, sem ter você É a dor de mim Eu vejo mal de você 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Vem me preciçar, me roubar um beijo Vem me dar prazer, nesse meu desejo Vem pra cá, preceso chamar Vamos fazer amor, vem me dar prazer Vem me preciçar, me roubar um beijo Vem me dar prazer, nesse meu desejo Vem me dar prazer, nesse meu desejo Aí, amor, limites da paixão Vem me meu coração, esperando você aqui Aí, amor, ainda não posso mais Vem Jesus e você, hoje no ar não sou também Aí, amor, limites da paixão Vem me meu coração, esperando você aqui Aí, amor, ainda não posso mais Vem Jesus e você, hoje no ar não sou também Eu queria uma chance Pra no nosso romance Não voltar e se casar Diz com nossos rejeitos Mergulhar entre mil beijos Me solta em corpo ajar Segura! O saco de mim, Valdero! Abonezinho! Amor, limites da paixão Ligue meu coração Esperando vocês aqui Amor, vida não posso mais Diz com você Continuar não sou da mais Eu queria uma chance Pra no nosso romance Não voltar e se casar Diz com nossos desejos Mergulhar entre mil beijos Me solta em corpo ajar Eu queria de mais Eu queria uma chance Pra no nosso romance Não voltar e se casar Diz com nossos desejos Mergulhar entre mil beijos Me solta em corpo ajar Segura! O irmão do mel Aproximadinho do barro Mergulhar entre mil beijos Mergulhar entre mil beijos Passa força no meu peito Mas não aceito Tenho medo de sofrer Você! Minha princesa Nosso amor é tão bonito Não admito Desde o dia te perder Uma vontade De ficar junto contigo Não acredito Não acredito Que vou ficar sem você Chega por tanto Que não sei o que fazer Meu coração mais forte Quando penso em você Amor demais Eu sinto por você Você é tudo que eu quero Minha fonte de prazer Galera que tá aí Também curtindo a gente Galera do chat Menina Um abraço Aqui é mais fechão É só alegria Limão Goel Não aceito o que Fico assim desse jeito Será o que? Não é decreto Meu amor Quer entender É saudade Uma saudade Mas se posso Do meu peito Mas não aceito Tenho medo É de você Minha princesa Mas seu amor É tão bonito Limão Não aceito Desde o dia te perder Uma vontade De ficar junto contigo Não acredito Que vou ficar sem você Te amo tanto Que nem sei o que fazer Meu coração mais forte Quando penso em você Amor demais Eu sinto por você Você é tudo que eu quero Minha fonte de prazer Você é a minha princesa Minha fonte de prazer A sua cor da Dami Maria Arrebentando você Vamos entrar no seu coração A partir de agora De genero a genero E mais uma especial E mais uma especial De coração Disco A pinha E a lenda Que consiste mais De novo acompanhado Eu quero você por inteiro Eu quero você por inteiro Vem amor Vem o deseiro Me ser você Não dá pra se dirigir com ninguém Não É só meu Teu amor Vai ser uma cação Encerrada Aonde você for Eu vou Quero você De genero A genero Eu vou pegar no seu pé Quero você Me informe Pra ser a sua mulher Quero suas pernas Quero suas pernas E minhas pernas Quero sua boca E minha boca Sem teu violão Do desenhando Me deixa louca Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou me cansar Dessa paixão Você é meu primeiro Quero ir derramei no amor Agora que eu já tô Só que eu Quero você As pernas Me dê a mão Por isso Onde você for Eu vou Quero você De janeiro A janeiro Eu vou Pegar no seu pé Quero você Meu homem Pra ser a sua mulher Quero suas pernas E minhas pernas Quero sua boca E minha boca Ser teu violão Do desenhando Me deixa louca Porra E monta o véu Quero você De janeiro A janeiro Eu vou Pegar no seu pé Quero você Meu homem Pra ser a sua mulher Quero suas pernas E minhas pernas Quero sua boca E minha boca Ser teu violão Do desenhando Me deixa louca Quero você De janeiro A janeiro Eu vou Pegar no seu pé Quero você Meu homem Pra ser a sua mulher Quero suas pernas E minhas pernas Quero sua boca E minha boca Ser teu violão Do desenhando Me deixa louca E você De janeiro Pra galera Que me graça Estamos começando Uma linda noite Uma Doite de amor Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida O que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar Na madrugada O vinho foi publicito Toda aquela Basta de palavras E depois de um longo beijo Nos amamos E casamos de manhã Era duro trabalhar E difícil levar Algum pra casa Eu sonhava Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo E depois de um longo tempo De enganos O tempo deu em nada Segura ali E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Dois de amor E hoje meu mundo Não tem graça Se restos de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos No vazio E você deixou Vou amando pelas ruas Misturando as verdades Com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passa Vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais E como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo Vou tentando Começar de novo a vida E hoje? E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Dois de amor Dois de amor E hoje meu corpo não tem graça Soleste do sol e o tempo passa Meus olhos perdidos No vazio E você deixou E hoje meu corpo se reclama E hoje meu corpo se reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Eu tomo meu tempo em nossa cama Eu tomo meu tempo em nossa cama E hoje meu corpo se reclama Diz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo que eu vi Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco Pra gente botar um barco, esconder um barco pra gente animar Uma criança pra gente adorar, tudo no chão do corpo E você não gosta mais de mim E você não gosta mais de mim E você não gosta mais de mim Sou filho, era amor que eu sou E você não gosta mais de mim Cada um leva um barco sobre dor Meu barrião, coração Arqueça o corpo e o peito pra eu não chorar Meu barrião, coração Arqueça o corpo e o peito pra eu não chorar Vou vencer, uma noite da vida de cajou Sem rupa e até Maragatou pra se fazer feliz Fui até Natal, só mandou o Paraíba pra Capão Arqueça o corpo e o peito pra eu não chorar Meu barrião, coração Arqueça o corpo e o peito pra eu não chorar E você não gosta mais de mim Ajeitando a mafra e também a água pra gente animar Uma criança pra gente adorar, tudo no chão do corpo E você não gosta muito de mim Vem dizer que eu não sou vida, amor E eu sei que a vida é mesmo assim Quero levantar o sombrio Meu coração Arranqueça o mundo perfeito pra eu não chorar Meu coração Arranqueça o mundo perfeito pra eu não chorar Meu maião Coração Arranqueça o mundo perfeito pra eu não chorar Meu maião Coração Arranqueça o mundo perfeito pra eu não chorar É o borró Tem mal com mel Desculpa Desculpa Ah, tem mal com mel Eu queria poder Se você quiser o meu coração Viviremos juntos o amor e a paixão Na vida tudo é assim O que pode acontecer O que pode acontecer Você faz parte de mim Eu quero te perder Esse amor Esse amor é muito lindo Esse amor é muito lindo E por si pra nós, Luiz Quem vai nos separar Meu amiguinho Vamos dar um tempo Virei mentindo só da minha paixão Eu não posso mais viver assim Quando a tua cidade até o fim De todo caminho eu cansei Aparecer E todo carro que eu vejo passar Não mereço tentando te encontrar Se eu peço pelo amor de Deus Aparecer Sei achando bem Eu vou aprender para esquecer um pouco esse amor Quando eu não se desvontar eu vou ficar aqui Só vou estar nos teus braços outra vez Sei achando bem Eu vou aprender para esquecer um pouco essa paixão Quando eu não se desvontar eu vou ficar aqui Eu vou estar nos teus braços outra vez Limão com o mel Limão com o mel Limão com o mel Pensando bem Eu vou aprender para esquecer um pouco esse amor Quando eu não se desvontar eu vou ficar aqui Só vou estar nos teus braços outra vez Pensando bem Eu vou aprender para esquecer um pouco essa paixão Quando eu não se desvontar eu vou ficar aqui Só vou estar nos teus braços outra vez Só vou estar nos teus braços outra vez Só vou estar nos teus braços outra vez Descobrindo um pouco essa paixão Eu vou aprender para esquecer um pouco essa paixão Eu vou aprender para esquecer um pouco essa paixão Mais uma canção Uma aspiração Nasce dessa sensação Que você me dá Cada vez maior Essa aflição Analise bem você Veja como dói Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A puleira no chão Que azul vem no céu Sei que não tem preço É grande seu valor Pois na vida a gente sempre joga Vai vencer Vá vencer Novamente vou A te procurar Pois meu lindo sem você Não tem direção Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A puleira no chão Que azul vem no céu Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A puleira no chão Que azul vem no céu Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A puleira no chão Que azul vem no céu Eu sou aquela luz Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A puleira no chão Que azul vem no céu 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 Eu te amo, não me deixe vir, já não sei Fica comigo, é mal que você Sei que ia amar, não tem de esconder Só desisto de loucuras, esse amor Quanto mais isto te aperta, meu amor Eu te entendo, sou louca por você Minha jovem, mas eu vou te trazer É o forró, limão com o mel Mestre, força, solidão e vida Eu te amo, não me deixe vir, já não sei Fica comigo, é mal que você Sei que ia amar, não tem de esconder Só desisto de loucuras, esse amor Quanto mais isto te aperta, minha flor Eu te entendo, sou louca por você Me exagiremos nas asas do prazer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Limão do mel é mais Uma torce de estrelas, saímos pra passear De mãos lá das namoradas Uma vontade e um desejo Só desisto de espelho lá Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso mundo Prepara aí que daqui a pouquinho a galera vai cantar comigo Vou lembrar Vou lembrar nosso amor para sempre Vou lembrar do meu sonho mais bonito de encontrar Você com o meu pensamento vai ficar O meu sonho de amor não acabar Todo dia é tão tristão Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Me diziam todo o tempo A dança acabou Com o meu irmão do mel Mesmo assim você se foi Me deixando aqui dançar Eu sozinho ainda me lembro E o sonho tão bonito Vou lembrar do meu sonho mais bonito de encontrar Você com o meu pensamento vai ficar Lá em cima bem forte Pro meu sonho de amor não acabar Não acabar Um dia é tão tristão Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Me diziam todo o tempo Nada se acabou Já se você se foi Deixando aqui dançar Eu sozinho ainda me lembro E o sonho tão bonito E se acabou Vou lembrar Nosso amor para o sempre Vou lembrar Do meu sonho mais bonito de encontrar Você com o meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor não acabar Você é meu? Você é meu? Longe de você Já não havia mais motivo pra viver Todas as coisas que eu falei foi sem querer E você deve me entender Perdoar Sim, eu sei aqui A minha vida foi com certeza e soltão Todas as noites me arrumei pra esperar A chica que eu sei lá Agora você tem que ser surpresa Odeima a ficar Minha vida com você aqui A grandeza desse amor Vai aumentar na cada dia E nunca vai morrer E nunca vai morrer Enquanto eu te ver Amor Vamos acreditar Você aqui comigo me amando outra vez Eu não sei desde que eu chorei Sinto você Já ficou hora de esquecer Seu amor Você voltou pra mim De surpresa Odeima a ficar Odeima a ficar Minha vida com você aqui A grandeza desse amor Vai aumentar na cada dia E nunca vai morrer E nunca vai morrer Enquanto eu te ver Odeima a ficar Odeima a ficar Minha vida com você aqui A grandeza desse amor Vai aumentar na cada dia E nunca vai morrer E nunca vai morrer Enquanto eu te ver Odeima a ficar Odeima a ficar Odeima a ficar Minha vida com você aqui A grandeza desse amor Vai aumentar na cada dia E nunca vai morrer E nunca vai morrer Enquanto eu te ver Amor Odeima a ficar Odeima a ficar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto